Salve, salve, Universo Narrado! Estamos aqui para iniciar mais um episódio do programa favorito da família brasileira, dessa vez para falar delas, as equações irracionais. Na real, cara, essa auleta tem o objetivo de te deixar mais inteligente. Talvez você esteja aí perguntando, pô, será que isso aqui serve para o Enem? Ou eu vou fazer o vestibular, tal, será que serve? Cara, esquece essas paradas, não me enche o saco, não. O objetivo aqui é exaltar o intelecto, cara, é pensar, fazer sinapse, sair daqui mais inteligente, cara, eu te garanto que você vai ficar até o final, você sai mais inteligente do que entrou, isso aí eu posso garantir. Se você já conhece o Universo Narrado, você já sabe que isso é verdade, já deixa o like porque você está ligado. Se você não conhece, espera até o final, cara, deixa eu tentar fazer por merecer esse like aí. Turma, presta atenção, cara, eu quero realmente dar uma discutida legal aqui, em algumas formas da gente entender uma parada estranha que aparece nas equações irracionais. Como assim, cara? Isso aqui é uma continuação de um vídeo que vou deixar linkado no card aí, inclusive sugiro muito que você assista, cara. Lá eu levantei um problema, levantei uma indagação de uma raiz estranha que surgia numa equação. Minha pergunta era por que isso acontecia, é o que a gente vai tentar estudar um pouquinho aqui. Eu achei, inclusive, divertido pra caramba, velho, muita gente respondeu, deu mais de 600 comentários, teve uma galera que mandou umas respostas legais, bonitas, elaboradas, teve gente que viajou legal, não deu pra responder todo mundo, então presta muita atenção nesse vídeo que eu vou destrinchar no detalhe vários jeitos da gente entender por que aquelas coisas estranhas acontecem. Beleza? Então, antes de começar, de fato, com equações irracionais, que são equações desse tipo, em que, eventualmente, a gente precisa elevar ao quadrado os dois lados da equação pra sumir com a raiz quadrada, vamos tentar pegar uma equação mais simples, cara. E a gente vai ir aprofundando na nossa análise. Então, vamos pegar aqui um primeiro nível de pensamento, uma primeira abordagem que a gente pode fazer, mais superficial acerca do problema. A gente vai aprofundando e tentando entender ele em cada vez mais detalhe, conectando as coisas, né? Esse é o objetivo. Então, vamos pegar uma equação simples pra caramba, que seria x menos 1 é igual a 4, uma equação no primeiro grau. Nem estamos na equação irracional ainda não, tá? Você fala, cara, essa equação aqui é simples demais. A resposta é que o x é 5, não é? x é igual a 4 mais 1, beleza ou não? Beleza, x é igual a 5. Sim ou não? Pô, massa. Agora, vamos lá. Olha que interessante que eu poderia fazer, cara. Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia, a partir desse x é igual a 5, olha o que eu posso fazer. Eu posso pegar e elevar o quadrado dos dois lados. Você concorda ou não? Eu posso fazer isso. Qualquer coisa que eu faça de um lado da equação, eu posso, desde que eu faça do outro. Só que se eu elevar o quadrado dos dois lados, olha que interessante que acontece. x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, ou seja, 25. Então, eu peguei aquela equação, já explícita ali, x é igual a 5, e elevei o quadrado dos dois lados. Então, x ao quadrado é igual a 25. Opa, aqui agora aparece uma ambiguidade, aparece uma possibilidade a mais de resposta. Você concorda? É, vê se você concorda comigo, cara. O x é igual a 5, faz isso aqui funcionar, porque 5 ao quadrado é igual a 25, só que agora, olha que loucura, o x é igual a menos 5 é uma resposta também. Por quê, cara? Porque menos 5 vezes menos 5 também dá 25. É ou não é? Caraca, que louco. Então, peraí, o fato de eu pegar essa equação do jeito que estava aqui, x é igual a 5, e elevar ao quadrado faz aparecer uma raiz a mais. O x é igual a 5, que era a minha resposta, continua aparecendo, como tem que ser, só que agora surgiu uma raiz a mais. Era essa que era a estranheza com a qual a gente tinha deparado naquela aula anterior. E nosso intuito aqui é tentar entender por que isso acontece. Um jeito de você ver que isso aqui é meio que uma bizarrice, que é um erro da parada, é o seguinte. Isso aqui, cara, realmente satisfaz essa equação. Menos 5 ao quadrado dá 25. Só que isso aqui não satisfaz a equação original. Substitui x é igual a menos 5 aqui e vê se vai funcionar. Não vai, né, cara? Se eu jogar x é igual a menos 5, você vai ter que menos 5 é igual a 5, o que é falso. Ou seja, uma primeira abordagem mais superficial que eu poderia te falar aqui é o seguinte, cara, em equações desse tipo, em que você tem que elevar ao quadrado e tal, pode aparecer umas raízes esquisitas no meio do caminho. Então, a dica é o seguinte. Sempre substitui o cara que você achou na equação original para ver se dá certo. Se não dá certo, você descarta ele. Beleza, como eu disse, isso aqui é um primeiro nível de pensamento. Mas a gente está no universo narrado. A gente vai dar uma aprofundada para a gente entender e digerir melhor essas ideias. Por que isso acontece? Olha que legal, cara, preste atenção. E se eu pegar essa equação do jeito que ela está aqui e elevar-se ao quadrado dos dois lados? Eu posso? Eu posso. Então, olha só, você tem que x menos 1 é igual a 4. Eleva ao quadrado dos dois lados. Então, você vai ter que x menos 1 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Pode ser? Isso aqui é o que a gente chama de um produto notável, né? Então, aqui, x menos 1 ao quadrado. Isso aqui é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 16. Pode ser ou não? Como é que ficou essa equação? Olha que loucura, você vai construir uma equação do segundo grau. x ao quadrado menos 2x menos 15 é igual a zero. Beleza ou não? Que é 1 menos 16. Fechou? Cara, quais são as raízes desse camarada? Você vai falar, nossa senhora, eu tinha uma equação que era simples do primeiro grau, beleza? E eu acabei de transformar ela em uma equação do segundo grau. Vamos resolver essa equação do segundo grau e já já você vai entender o que está rolando aqui. Quais são as soluções, colega, x1 e x2. As soluções dessa equação do segundo grau. Então, você vê, eu estou brincando, cara. Eu tinha a mesma equação. Eu manipulei ela e elevei ao quadrado. Agora eu elevei ao quadrado antes de manipular. Vamos tentar entender o que está aparecendo e vamos tentar extrair um significado disso. Essa equação aqui, cara, a gente pode resolvê-la aqui. O x seria menos o b, menos menos 2, então vai dar 2. Mais ou menos a raiz de delta, beleza? A raiz de delta sobre 2a. E o a, no caso, vale 1. Então, a gente tem que alugar o deltinha, né? O delta é b ao quadrado, então vai ser menos 2 vezes menos 2, 4. Menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 15. Pode ser ou não, beleza? Então, olha que maluquice que apareceu aqui agora, cara. Quanto que deu... Ah, desculpa, vezes menos 15, né? O c, na verdade, ele é menos 15, ok? Beleza? Então, tá. Quanto que vai dar essa conta aí, cara? Menos 4 vezes menos 15 vai ficar positivo, né? Vai dar 60. Está certo isso aí? 60, isso. 60 positivo. Menos com menos, mais. Então, 4. Menos 4 vezes menos 15 vai ficar mais 60. Beleza. Ah, então o delta deu 64. Beleza. Ah, tá. Então, a raiz de delta é a raiz de 64, que é 8. Beleza. Então, substituir aqui, ó. Mais ou menos a raiz de delta. Quem são suas soluções? Estou jogando básica aqui, ó. X'', X'', ou X'', ou X'', X''. 2 mais 8, 10. Dividido por 2, 5, cara. Está aqui, ó. X'', X' é igual a 5. E o X'', cara? 2 menos 8 dá menos 4. Desculpa, menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. E olha a bizarrice aí de novo. Você percebeu o que aconteceu, cara? Quando eu manipulei essa equação, X menos 1 é igual a 4. Quando eu elevo ao quadrado, de novo, o X igual a 5, que a gente está ligado, que é de fato a única resposta parada, ele continua aparecendo. Só que agora apareceu um outro intruso. E, inclusive, diferente do primeiro intruso, quando eu fiz uma certa manipulação, apareceu o quê? O x igual a menos 3. Que isso, cara? Então, olha o que está acontecendo, que parada mais estranha. Eu tinha uma equaçãozinha simples, do primeiro grau, e você está vendo que, naturalmente, quando eu elevo ela ao quadrado, eu acabo fazendo aparecer uma raiz estranha. Então, de novo, perceba que o tempo inteiro, o cara que é a nossa resposta, ele sempre vai aparecer. Ele sempre aparece. Está aqui, x igual a 5, beleza? Só que, o que acontece de vez em quando, é que aparece um cara estranho. Nem sempre isso vai acontecer, nem sempre o cara estranho vai aparecer. Mas, aqui, ele apareceu. Inclusive, ele foi diferente. Então, aqui, esse cara não é uma raiz. x igual a menos 3 não funciona. Por quê? Cara, volta na equação original. A equação original era essa. Substitui aí, x igual a menos 3. Menos 3 menos 1 é igual a 4. Será que vai dar certo? Acompanhe. Menos 3 com menos 1 é menos 4. Menos 4 não é igual a 4. Sacou a ideia? Então, é isso que eu raciocino. Como é que eu sei que esse x igual a menos 3 é um intruso? Cara, volta na sua equação original. Se você colocar o x igual a menos 3 aqui, vai dar certo, tá? Que é a nova equação que eu obtive quando eu elevei ao quadrado. Agora, se eu botar o x igual a menos 3 aqui, não vai dar certo. Menos 3 menos 1 não é igual a 4. Aqui, ó. Menos 4 é diferente de 4. Você fala, pô, beleza. Então, não deu certo. Então, tá. Como eu disse, cara, isso aqui é um primeiro nível de pensamento, é uma abordagem inicial, muito superficial ainda. A gente não pode parar por aqui, não. Estou só querendo te dar o gosto da coisa. Então, só para você entender que, cara, eu tinha o meu caso no primeiro grau, a resposta era simples. Quando eu faço certas manipulações, tipo elevar ao quadrado, dependendo de como que eu faço, sempre... Sempre não, né? Nesses dois casos apareceram. Não é sempre que acontece. Mas corre o risco de aparecer uma solução estranha, um cara intruso. Um jeito de entender se ele é intruso ou não é substituir de volta na equação original e ver se rola. Como eu disse, cara, isso aqui é um primeiro nível de pensamento. Você pode aprofundar um pouquinho e sacar por que está acontecendo o que está acontecendo aqui. Você pode perceber o seguinte, cara, vamos lá. Eu tinha que x menos 1 era igual a 4. E depois, aí, beleza. Você pode pensar o seguinte, ó. Vamos escrever assim, ó. x menos 5 é igual a 0. Então, taca esse 4 para um lado aqui, beleza? E aí, teve um processo que eu fiz aqui com essa equação, que eu manipulei ela, que eu levei o quadrado dos dois lados e tal. E eu cheguei, por exemplo, nisso aqui. x2 menos 2x menos 15 é igual a 0. Então, a gente pegou, fez uns processos com essa equação e chegou nisso. x2 menos 2x menos 15 é igual a 0. Qual que é esse segundo nível de pensamento que eu quero abordar com vocês? Você pode tentar enxergar isso aqui sobre a ótica das funções, para quem já estudou. Tenta pensar na função y, ou f de x, se você preferir, f de x é igual a x menos 5. O que essa equação sua quer? Ela quer achar qual que é a raiz da função. Ah, tá. Qual que é o valor de x que faz a parada zerar? Ah, tá. Então, se eu pegar e definir uma função, vou pegar até uma outra cor aqui, cara, para a gente estar a ser didático. Define uma função que é f de x igual a x menos 5. O que você está querendo aqui? x menos 5 igual a 0 é, na verdade, falar que o f de x é 0. x menos 5 é 0. Ah, tá. f de x ser 0 significa que a gente está pegando a raiz desse cara. Pode ser? Mas f de x igual a x menos 5 é uma função no primeiro grau, cara. É uma reta desse tipo aqui. Ah, tá. Quando eu elevo ao quadrado, então, cara, eu obtenho agora uma nova função, que eu vou chamar, por exemplo, de g de x. g de x é x quadrado menos 2x menos 15. Então, você sacou? Eu obtive uma função nova. E, de fato, a equação que eu quero resolver é achar as raízes de g de x. É achar, então, quando que g de x é igual a 0. É isso que é a minha equação. Então, aqui, g de x igual a 0 significa obter quem que é a raiz de g de x. O valor de x que faz a parábola zerar, beleza? Isso a gente dá o nome de raiz. Só que, beleza, que função que é essa aqui, cara? Essa função aqui é diferente. Uma função de segundo grau, isso aqui é uma parábola. Essa parábola, no caso, vai cortar o eixo x em menos 3 e 5. Então, essa parábola, ela faz o negócio assim, ó. Tá aqui, ó. Ela corta o x em menos 3 e ela corta o x em 5. Você sacou que louco, velho? Pera aí. O que você quer é a raiz da função. A raiz da função, cara, estaria aqui. É o ponto onde ela corta o eixo x, beleza? Então, a primeira função, ela corta o eixo x só no 5, que é a minha resposta. Quem sabia que era a única resposta desse probleminha. Agora, quando eu manipulo ele, eu acabo criando uma nova equação de 1 grau a mais. Uma equação do segundo grau. Tem um tal de teorema fundamental da álgebra que fala que a equação do primeiro grau tem uma raiz. A equação do segundo grau tem duas raízes. A do terceiro grau, três raízes. A do sétimo grau, sete raízes. Ah, tá. Então, a parada de elevar o quadrado vai aumentando o grau da equação. E se eu aumento o grau da equação, eventualmente eu estou criando raízes. Então, olha só. Esse segundo problema, entendendo sobre a ótica das funções e analisando o gráfico, é um problema que tem duas raízes. Claro que uma raiz é em comum com o do primeiro problema. Só acabei criando outra. Sacou? E dependendo da manipulação que eu faço, a raiz que eu crio pode ser distinta. Aqui eu criei menos 5. Aqui eu criei menos 3. O que importa é que sempre a solução real do problema, ela continua ali. Ela continua armazenada naquela informação. O problema é o quê? O problema é que eu crio nova informação. Eu crio uma nova raiz. Eu posso criar, nem sempre quando eu faço essa manipulação isso acontece, mas eu posso acabar criando uma nova raiz que antes não existia, que não era a raiz da equação inicial. Como claramente a gente sabe, x é igual a menos 3. Ela satisfaz a função g de x igual a zero, mas ela não satisfaz a função f de x igual a zero. Olha para você ver que eu estou querendo te mostrar. Estou querendo te convidar a fazer sinapses, conectar as informações, pegar, por exemplo, funções, que muita gente é um negócio completamente abstrato, e conectar, por exemplo, com esse probleminha que a gente estava resolvendo de álgebra. Por que apareceu uma função? Cara, olha para o gráfico das paradas. Elevar ao quadrado faz-se mudar a natureza da função, o tipo de função. Você muda o gráfico e esse gráfico pode acabar cortando o eixo x em mais de um ponto. Você eventualmente pode acabar criando uma raiz. É ou não é? Cara, que louco, hein? Então o que seria isso aqui, cara? Isso aqui seria um segundo nível de pensamento. Um pensamento um pouquinho mais maduro, onde você consegue conectar mais informações e ter um entendimento um pouquinho mais profundo de por que estava acontecendo o que estava acontecendo. Por que surge uma raiz, por exemplo, quando eu elevo a parada ao quadrado. E a gente poderia, na verdade, aprofundar um pouquinho mais. Cara, bicho, o que é isso? Nós estamos no universo narrado. Será que até aqui valeu o seu like? Se valeu, deixa o likezinho aí que essa parada ajuda a gente demais. Mas tem um terceiro nível de pensamento. Tem outros, na verdade. Eu poderia aprofundar ainda mais, mas acho que vou parar por aqui. Tem um terceiro nível de pensamento que te permite entender o que está acontecendo. Você poderia ter desconfiado disso aqui. Quando eu obtive, por exemplo, a raiz menos 3, ela satisfaz a função do segundo grau, que eu obtive ao elevar a função do primeiro grau ao quadrado, mas ela não satisfaz a função original. Quando eu substituo x igual a menos 3, eu fico com menos 4 igual a 4. Só que menos 4 não é igual a 4. É realmente diferente. Então, de fato, o x igual a menos 3 não funciona. Só que menos 4 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Você sacou? Quando eu elevo ao quadrado, eu pego uma parada que era diferente e agora eu passo a fazer isso ser igual. Menos 1, cara, não é igual a 1. Agora, se eu elevo ao quadrado os dois lados, então aqui, vamos lá, menos 1, está aqui, opa, é diferente de 1. Só que eleva ao quadrado de um lado e eleva ao quadrado o outro. O que você vai ter? Putz, agora você vai passar a ter uma igualdade. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1 vezes menos 1. Isso é igual a 1 ao quadrado. Ou seja, a igualdade não valia aqui, só que quando eu faço o passo de elevar ao quadrado, duas coisas que eram distintas passam a ser iguais. É por isso que a gente acaba criando uma... Eventualmente criando... Desculpa aqui de novo, não é sempre que isso acontece. Mas é por isso que, eventualmente, a gente acaba criando uma raiz quando se eleva ao quadrado dos dois lados de uma equação. Porque menos 1 não é igual a 1. Só que menos 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Então, um valor de x que não satisfazia a equação inicial, que era diferente, ao eleva ao quadrado, passa a satisfazer. Que é o que acontece aqui, exatamente, cara. O menos 3, ele resolve essa equação do segundo grau. Ele não resolve, é a primeira. E por que ele não resolve a primeira? Porque seria tipo você falar que menos 4 é igual a 4. É mentira, mas ao eleva ao quadrado, passa a ser verdade. Sacou a ideia? Cacete, velho, olha que loucura. Essencialmente, o que está rolando aqui é o seguinte. O fato de você acabar criando uma nova solução, quando você realiza essa tarefa de elevar ao quadrado, por exemplo, é porque você está fazendo uma operação que não é inversível. Pô, agora foi um negócio difícil aqui, bonito, hein? Como assim uma operação que não é inversível? Cara, elevar ao quadrado não é um negócio que tem um único caminho para você voltar. Eu não estou entendendo. Aqui, vamos lá. X é igual a 5. Aí vem e faz uma etapa que é X ao quadrado é igual a 25. Se você tiver só isso aqui, não dá para você saber de onde você partiu. A parada não é inversível. Quem te garante que eu parti de X é igual a 5 ou de X é igual a menos 5? Os dois funcionam. Menos 5 ao quadrado dá 25 e 5 ao quadrado também dá 25. Você sacou o que eu quis dizer de não ser inversível? Então, suponha que X é igual a 5. Você tem um X é igual a 5 e X é igual a menos 5. Eleva ao quadrado dois lados. Então, aqui, X ao quadrado é igual a 25. Eleva ao quadrado aqui, X ao quadrado é igual a 25. Você sacou? Se você tem só essa informação, de onde você partiu? Você não consegue fazer o caminho de volta. O caminho de volta é qual? Pô, os dois caras, os dois pontos de partida, eles desagam no mesmo ponto. É isso que eu estou querendo dizer com a operação não ser inversível. Não dá para você saber se o seu X era 5 ou se ele era menos 5. Então, essencialmente, quando você faz uma operação que não é inversível, você acaba criando uma solução a mais porque você passa a ramificar seu problema agora em dois ramos distintos, em dois caminhos distintos. Olha que loucura. Você sacou? É por isso que a gente define, pessoal, por que a gente fala assim, quando eu tenho a raiz quadrada de 25, por que a gente fala que isso tem que ser 5 positivo? Porque, teoricamente, isso aqui poderia ser 5 ou poderia ser menos 5, já que menos 5 ao quadrado é 25 e 5 ao quadrado é 25. A gente define, a gente fala que a raiz quadrada de 25 é 5 justamente para não ter essa ambiguidade. É para eliminar esse fato da operação não ser inversível. Só que, na verdade, a gente não elimina. A gente só faz uma convenção. Na hora de brincar com as contas, essas bizarrices acabam aparecendo. Então, a gente fala que a raiz quadrada de 25 é 5, é positiva, só para não ter essa ambiguidade. Mas, na real, essa ambiguidade existe de fato. Por isso que a gente tem que fazer essa escolha. Sacou a ideia? Então, você tem dois caminhos aqui possíveis. Eu poderia detalhar mais isso aqui, mas eu não quero mastigar demais, porque senão você perde a parada mais interessante, que é de gastar um tempinho refletindo sobre isso. E é mais ou menos aí que acontece o entendimento da coisa. Então, eu vou parar por aqui. Eu poderia aprofundar mais. Poderia, talvez, chegar no quarto nível de pensamento. Mas eu queria deixar aqui dois recados. Primeiro, matemática é isso aqui, cara. Vai aprofundando. Nunca pare no primeiro nível de pensamento. Não pare só, tá? E assim, pá, pá. Aí você aprendeu só a apertar o parafuso. Entende que parafuso é esse? Como é que ele funciona? Segundo, terceiro nível de pensamento. Tenta avançar um pouquinho. Eu acho que é aí que a gente constrói conhecimento. Começa a conectar as coisas. Fechou? Se curtiu o vídeo, clica no gostei, se inscreve aí, ativa o sininho, aqueles negócios todos, para você ficar mais inteligente com a gente aqui no Universo Narrado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.